Manga em dia de chuva, ó Chuva em manga Aqui é a saída pra Januária Aqui na Brancos Marroso, aqui é a subida O negócio aqui é braço É o rio Rio Urbano É uma diversão O Kota Vamos lá, vamos ver o que vai passar aí, ó Vai ver o que vai passar? Tá, não, não é? É macio aí, ó Minha querendo pescar Aí, ó Tudo Mais um corajoso aí, ó Vai com Deus E vem uma chuva, viu? É o canal Tião Salles, oficial aqui Registrando mais uma Bela chuva aqui em Manga no dia 14 De dezembro de 2022 E você quem não é inscrito no canal Se inscreva aí Ative o sininho Deixa sempre o seu like aí, viu? Valeu, um abraço e boa tarde Vamos que vamos Tchau 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 Tchau